Música Galera, bom dia, dia 30 de dezembro e a gente caiu aqui para a guarda do Imbaú Pegamos uma pousadinha show de bola aqui perto da praia E eu vou estar mostrando agora o quartinho e daqui a pouco vou estar indo para a praia Para mostrar como é essa maravilha aqui, esse santuário aqui que é a guarda do Imbaú Aqui está o nosso quarto, entradinha, a gente pegou um chalézinho Pousada Doce Mar Ar-condicionado, teto alto Televisão, frigobar Banheira hidromassagem E aqui é a piscina Parandinha Piscina Banheirinho top também Desde já, obrigada pela sua audiência Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de clicar aqui embaixo e seguir, compartilhar com seus amigos Ok? Pousadinha Muito obrigado e segue o vídeo Sininho aqui da pousada E agora a gente vai chegar na praia, guarda do Imbaú aqui, tem o quarto caminho aqui da pousada Que a gente vai dar de cara com o mar, que a gente vai dar de cara com o mar, coisa linda, vem com a gente Aqui a pousadinha E agora a gente, como eu falei, pegou um caminhozinho aqui, que corta o caminho do hotel pra praia Vai dar de cara com o gol, pegar um final de tarde aqui, penúltimo dia do ano, pra finalizar o ano com chave de ouro Com esse sol, tá fazendo ouro Com esse sol maravilhoso E tamo junto Vou mostrar um pouco aqui dessa vibe incrível, tá muito cheio a guarda Mas normal, final de ano É... eu não gosto tão cheio, mas não tem o que fazer, né? É isso, é aproveitar as coisas boas e a praia tem muita faixa de areia pra aproveitar aqui Agora a gente chegou aqui, ó A guarda do imbaú fica aproximadamente a 60km ao sul de Florianópolis É muito fácil chegar, só pegar a BR-282 no sentido sul Depois a BR-101 também em direção ao sul E aproximadamente uma hora você chega É isso, a gente chegou aqui na praia Vamos cruzar o laguinho aqui com os parqueiros e chegar na praia Muito legal, tá ventando bastante hoje, mas tá muito quente, então tranquilo Muito lindo lugar Agora a gente tá pegando o barquinho aqui pra atravessar pra chegar efetivamente na praia E o barquinho, a galera entrando aqui atrás E a gente vai cruzar E a outra ponta ali Travessia demora em torno de 5 minutos, custa 5 reais Eles aceitam dinheiro ou Pix E chegamos pra atravessar, a gente pega o barquinho E chega aqui na praia principal Agora a gente vai caminhar e escolher um lugar pra ficar Faixa de areia extensa, vários barzinhos vendendo cerveja É água de coco, tem pra todos os gostos E tá lotado, mas o lugar é muito lindo A gente vai caminhar um pouco pra sair dessa muvuca aqui e vamo com tudo Chegamos aqui, a gente escolheu uma faixa de areia mais tranquila Aqui do Parque de Rio, tá mais vazio, mais tranquilo E agora a gente vai dar um mergulho e curtir essa praia maravilhosa É isso aí, chegamos, não mergulhemos até gelada, mas vamo com tudo Nossa tarde aqui na praia tá se encerrando E a gente vai mostrar um pouco aqui das dunas aqui do canto da praia do Guarda do Embaú E é isso, finalizamos aqui nossa tarde nessa praia maravilhosa, Guarda do Embaú E agora a gente vai pro Centrinho comer, fazer uma refeição, show de bola E é isso, maravilhoso, hoje o dia é lindo E é isso, não tem erro, é só chegar aqui e aproveitar Vamo com tudo E depois dessa praia maravilhosa, a gente foi caminhar no Centrinho Onde você tem restaurantes, bares, cafés, lojinhas de artesanato, lojinhas de roupas, né Bem bacana, não é muito grande, então você consegue fazer tudo no mesmo dia E apesar de estar bem cheio, por ser final de ano A gente não passou nenhum perrengue A gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria fazer E foi maravilhoso É um charme a vilazinha Vale muito passear E o que a gente fez foi fazer um lanche final de tarde E depois a gente voltou à noite pra sair pra uma baladinha local Que é bem legal, que depois eu vou deixar um nome aqui E a gente jantou também Então é um lugar que você pode ir com um budget pequeno Ou pode ir com um budget mais caro Gastar um pouco mais, depende do que você Do tamanho do seu orçamento E isso é um aspecto muito legal Da guarda também Que atende a todos os gostos de bolsos Tanto no bolso, quanto também no paladar Tem muita opção de comida culinária local Ou os tradicionais petiscos Pra quem não curte tanto o fruto do bar Tem muita opção Tem muita coisa bacana É um barato E de quebra fez um lindo sunset Pra finalizar a nossa tarde E logo depois A gente foi caminhando pro hotel Fazendo a nossa volta E você vê, como eu falei anteriormente no vídeo Como é próximo da praia Estamos chegando aqui no centrinho A noite Vamos numa um restaurantezinho Aqui no centrinho Na guarda de pão Pra comer E a gente vai mostrar pra vocês Aqui na frente Olha o agista aqui na frente É claro que não podia deixar De falar do agito do centrinho E nossa dica é La Madre Uma noitadinha Que se você chegar cedo Rola de pegar mesa Jantar, como fizemos E depois curtir Uma música ao vivo Bem bacana E depois da bandinha Rola o DJ Também existem outros lugares Menos agitados Restaurantes Com música ao vivo Bons drinks Boa comida Aí fica a critério de cada um Mas a gente escolheu Essa baladinha Que estava muito top Então é isso galera Obrigado por assistirem o vídeo Até aqui Obrigado pela audiência Não esqueça de Seguir o canal Clicando ali embaixo Compartilhar Se vocês gostaram E eu vou estar mostrando Muita coisa similar Aqui Praias legais Aqui da região E dando dicas boas Pra fugir do perrengue Ok? Um grande abraço A todos vocês Fui Tchau 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 Tchau